Música 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 Ah, Fóra Pse, Nan Koko, Ni Koko, Fukushima. Másheri, nélelele, balina, tava-súba-dali. Ayúúúú, bata-gonto, noge-yévo, misa-vado baline, ba-bebe. Ekei songi, Mwokilis, ló sala na vó, merrrr. Batoku, bam-bam, batoku, bam-bam, batoku, batoku, bam-bam, batoku, bam-bam. Me своим cantos e imbeciu Só você vai estar falando que não disser dalam mal Porque o que não disser dans nosso pensamento Mas você vai estar falando que não insiste em casa Só você vai orar E o que nemu naiva E o que não nas okay No nome da vence Tchau, tchau. Tchau, tchau.